Música Depois de dois anos, finalmente a gente conseguiu realizar esse encontro. O dia dos pais está se aproximando e o presente que todo pai quer é estar presente na vida de um filho, na vida de uma filha. E eu estou aqui com o Gabriel, ao meu lado está aqui o Renato, juntamente com o Cauã, que está ali, ao meu outro lado o Daniel com o Arthur Miguel e também o nosso querido Joel com a Eloá. Lembra deles, né? O Gabriel não para, olha lá. Lembra? Eles fazem parte, fizeram parte do quadro Pai de Primeira Viagem e são muitos os ensinamentos, muitos os aprendizados. Um quadro divertido com o objetivo de ajudar pais de Primeira Viagem. E hoje nós vamos descobrir se realmente isso deu certo. E enquanto a gente está aqui batendo papo, eu tenho que correr atrás de quem? Do Gabriel, porque a vida de pai é assim. E o Joel foi o vencedor do quadro Pai de Primeira Viagem e o Gabriel não quer deixá-lo trabalhar hoje não. O que é que recebe? Está nos meus braços, né? Aqui é o carinho, é o amor, essa paixão que a gente cada dia cresce mais. A gente corre atrás de trabalhar, de nunca deixar faltar nada. Às vezes falta coisa para mim, para minha esposa, mas para ela é principal. Ela nunca, porque eu sempre falo com a minha esposa, nunca deixar faltar nada para ela, nada, nada. Então o melhor presente que eu poderia ter ganhado no Dia dos Pais é essa benção aqui na minha mão. Agora, sobre ela, características. Ela é tranquila? Como é que é agitada? É. No começo, quando não estava engateando, era tranquila. Inclusive, já caiu três vezes na cama, né? Era assim, tranquila, caiu três vezes. Tranquila, caiu três vezes. Mas agora, que começou a engatear e está começando já a andar, não para. É para fora, a gente tem que fechar as portas para ela não sair, é pegando nos cachorros, vai para a cozinha, vai no banheiro. É unir duas forças para poder fazer mais uma força crescer, né? E o Daniel está aqui com o Arthur Miguel e eu aqui com o Gabriel. Um encontro que a gente queria que acontecesse muito. O Arthur Miguel, ele está com um ano e cinco meses. E é um espuleta, ele não para também, viu? Bagunça, gosta de brincar de carrinho e tudo mais. Mas é igual o Gabriel, aqui não deixa eu nem fazer a reportagem. Filho, deixa eu só conversar contigo. Isso. É, Daniel, era tudo isso que você imaginava? Tudo isso. Esse aqui, parça, não, Arthur? Estou falando, filho? É, pode responder. E aí? Não, não é papazão, não é telefone, não, filho. Alô, alô. Aí, pronto, obrigado. E aí, superou as expectativas e tudo mais? Melhor coisa, bom. Isso aqui, presente de Deus, primeiro lugar, né? Isso aqui. Tem até o microfone, ó, né? Alô? Alô? Entendi, entendi. Pronto, segura o carrinho. Aí, agora, tudo que a gente fez naquela gincana, ajudou? Não, ajudou demais, é aprendizado, né? Aprende muita coisa. No colo do Renato, talcauã. Paizão, era isso que você imaginava? Não, bem melhor, né? A gente nunca imagina, né, cara? Mas, quando nasce, a gente vê que é a melhor coisa que tem, né? É esse rapaz aqui, presente. Depois de muito tempo, né? Por causa da pandemia, afastado, a gente não podia, inclusive, se encontrar agora, realizando esse encontro, Dia dos Pais. O que é isso? O que você sente a partir desse momento? Cara, eu acho que esse Dia dos Pais, pra mim, tá sendo muito especial, porque o primeiro, eu fiquei internado, né? De Covid, fiquei seis dias internado. Então, o primeiro Dia dos Pais, eu não passei com calma, então, pra mim, esse Dia dos Pais, tá sendo muito especial, porque eu vou estar pertinho dele. Então, vai ser... E recuperou bem? Recuperei bem, assim, foi muito difícil, mas deu certo, agora eu tô aqui. Com certeza, o combustível nessa recuperação foi ele, né? Foi, com certeza. A minha esposa preparou um presente pra mim no dia, mandou fotinha dele, aí deu aquele gás, né? Pra gente melhorar logo e voltar pra casa. Agora, aqueles ensinamentos, aquelas gincanas, valeu a pena? Usou? Claro, agora eu sou profissional, né? Ih, agora eu sou expert, faço tudo de boa, tranquilo. Nossa, ajudou bastante. E é um paizão? Sempre, sempre. Meu sonho era ser pai, né? Então, agora eu tô... Tendo fazer jus, né? O que que o Arthur Miguel...